Sem lembrar-me de ti, Jesus, não viveria. Mas muito te esqueci no passado sem perceber. Que grande desventura significa o ofender-te. Agora choro, Senhor, por minha ignorância. Mas, mais ainda por esse amor que me manifestastes e que desprezei. Entra em meu coração e grava o fogo com marca indelével. Essa doce lembrança de tua redenção. Faz-me teu e não me deixes que se afastem de ti meus pensamentos. Amém.